Olá, meu nome é Tayroni Rideck e eu sou o criador do projeto Luz, Câmera e Dança. O projeto Luz, Câmera e Dança tem o intuito de promover os dançarinos do Brasil. Os custos. Eu fiz a vaquinha de 15 mil reais. Por que 15 mil reais? Porque os custos serão muito altos. Os custos serão 7 mil reais direcionado a equipamento, stand, câmera, flash, LED, tripé, monopé, stand cam. 2 mil reais vai ser para a exposição fotográfica que eu vou fazer no final, que vai ser a parte que eu vou impulsionar nos dançarinos. E 6 mil reais vai ser com as despesas, hotéis, viagens, as passagens em si. Para você poder contribuir com a vaquinha, é bem simples. É só você clicar em contribuir. O valor mínimo da vaquinha é de 20 reais por pessoa. Mas você pode juntar até 10 pessoas e cada um dá 2 reais. Que aí vai interar os 20 reais e vai poder fazer a sua contribuição. E como que vai funcionar isso? Eu vou chegar no evento, vou montar o stand e vou dar uma volta pelo evento, pelas cyphers, para poder ver os dançarinos. Aqueles dançarinos que eu achar mais interessante, que se destacarem mais nas cyphers, eu irei selecioná-los, pegar eles e encaminhar para poder fazer as fotos e filmagens. Vou pegar alguns dados, nome, idade, de onde ele é e qual estilo que ele dança. E já os dançarinos que não forem selecionados, podem estar adquirindo foto também, foto e filmagem. As fotos serão 5 reais por foto. Esse dinheiro vai ser direcionado à conta para poder continuar com o processo de divulgação dos dançarinos e com o projeto. Eu trabalho na área da dança há mais ou menos 7 anos. E vejo que a grande maioria dos dançarinos, sempre quando eles vão participar de eventos, palestras, workshops, eles sempre vão com o dinheiro do próprio bolso. E com esse projeto, eu quero imporcioná-los para fazer com que os empresários e microempresários ajudem patrocinando os dançarinos. Já imaginou você viajando e sendo patrocinado pela Nike? Para quem tiver alguma dúvida, é só você tirar suas dúvidas comigo no Facebook e no WhatsApp. E se você é de outro estado e está querendo participar desse projeto, é só você mandar o seu vídeo para o meu e-mail, que eu vou estar avaliando e te selecionando para poder participar do projeto. Pode ser de qualquer estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Para que eu participe do seu evento, é só você mandar a sua proposta para o meu e-mail. Tchau, tchau.